Tchau, tudo bem? Começando mais um vídeo. Esse vídeo é muito, muito, muito esperado por todos. Hoje é sabadão, dia de fazer aquela sobremesa gostosa pra família e euzinha vou te ajudar com um dos meus segredos da minha confeitaria. Vou ensinar pra vocês a fazer um delicioso recheio de danoninho que você vai poder usar tanto como mousse, né? Pra servir naqueles copinhos de aniversário ou como recheio de bolo, de tortas, de taças, várias coisas. Uma infinidade de lugares que você pode usar esse recheio. E é uma delícia. Vou contar pra vocês passo a passo como eu cheguei nessa receita e quais ingredientes usar, tá? Se você ficou curioso e quer aprender, vem comigo! Pra essa receita a gente vai precisar de 300ml de chantilly amélia batido. Eu indico o amélia, gente, eu acho o melhor. Uma caixinha de leite condensado, um creme de leite e duas colheres de pó pra preparo de mousse da Mavalério, sabor morango. Já deixei aqui o chantilly batido, olha o ponto que eu deixei, bem firme, tá vendo? Que é pra fazer o nosso mousse. Gente, coloquei aqui na bolo da batedeira um creme de leite e um leite condensado. Agora eu vou colocar as duas colheres do pó pra mousse. Agora é só levar até a batedeira e bater até que tudo fique homogêneo. Agora é só desligar a batedeira quando já tiver ligado um creminho, tá vendo? Tá um pouquinho grosso. E vai colocar o chantilly batido. Você vai colocar o quanto baixe, não é tudo que você vai usar. Você vai colocar e vai provar. Eu costumo colocar um tanto assim, tá vendo? Pelo na espátula. Mais um pouco. E vou bater de novo. Se o chantilly já estiver incorporado aqui, você desliga. Vou colocar um pedaço aqui. Aí é só desligar e colocar pra gelar. Já vou mostrar o resultado dele gelado. Olha, gente. Olha a consistência. Que delícia que fica. Isso aqui ficou 20 minutos na geladeira só. Ó. Quanto mais ficar, mais um aspecto assim de um sorvete ele vai ficar. Pode fazer bolo no pote. Como eu disse, rechear bolo. É só usar mesmo pra servir o mousse. E aí fica muito, muito gostoso, tá gente? Ei pessoal, então isso. Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero deixar só mais uma última dica. Se aí na sua cidade você não encontrar o pó pra mousse da Mavalério, você pode estar usando aquele suco midi. Foi o que eu achei que tem o resultado mais próximo desse que eu uso. Aí você pode usar que vai ficar gostoso quase do mesmo jeito, tá? E eu já testei outros, não gostei. Mas esse ó, recomendo. Então façam e deixem aqui embaixo se você gostou, se você usou. Se quiser me marcar lá no Instagram, me marca lá. Policake, arroba policake93. Faça a sua receita e me marca lá. Que eu vou mandar um beijão pra você no próximo vídeo. Um super beijo, compartilha e curta esse vídeo, tá? Tchau!